Venha na pressa É, tu gosta de fazer essa cara de mão, né? Naquele momento Naquele momento Novo de divulgações Morar onde mora que tiverá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa gravação eu quero vir, neném É assim, ó Ela senta faz cara de mão, nem quer saber da conduta Ela senta faz cara de mão, nem quer saber da conduta Então senta faz a posição Naquele pique na fotografia Então senta faz a posição Ela senta faz cara de mão, nem quer saber da conduta Ela senta faz cara de mão Então senta faz a posição Naquele pique na fotografia Então senta faz a posição Naquele pique na fotografia Certo com o amor, porque sem amor é outro círculo Certo com o amor, porque sem amor é outro círculo Crida de vagar, deixando sem parar Sem bola de dor, tô assim Certo com o amor, porque sem amor é outro círculo Vai, meu filho, meu filho Taca, 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 taca É diferente Vai, vai, vai É assim, ó Ela senta, faz cara de mal Tem que saber da conduta Ela senta, faz cara de mal Tem que saber da conduta Então senta, faz posição Naquele bique na carografia É assim, ó Ih, né Ela senta, faz cara de mal Tem que saber da conduta Então senta, faz posição Naquele bique na carografia Então senta, faz posição Naquele bique na carografia Sento com amor Porque eu sei amor, as outras울 Carreto com amor Porque eu sei amor, as outrasul Carreto com amor Porque eu sei amor, as outras és Carreto com amor Carreto com amor Veszlar no Pachada Vocês que não sabe mas vai Acorde AL효 Eu já venho abraçar o rei, eu já venho abraçar o rei 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 Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bimbedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer mexeira Chama todos contadinhos Pra fazer a putaria Hoje é dia de rede Dia de fazer odia Dia de virar o lito De beijar fazendo amor Meu DJ Dia de fazer mexeira Camarco within Landara Dia de fazer mexeira Oxeira Comer Conversa inn onto Dia de fazer mexeira Pco Vari Dia de fazer mexeira Dia de fazer mexeira Dia de fazer mexeira Dia de fazer mexeira Isso é dia de comer Póngua dama Dia de fazer mexeira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e sair na bebideira Hoje é dia de comer água E balançar a água Dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e sair na bebideira Hoje é dia de fazer Hoje é dia de virar o lito E beijar fazer amor Salta mais um Sacanço Da no mix Vem, vem Vem, vem Ficha o preto, o negócio preto Bota pra jogar no paredo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, tamo junto Sextante, sextante e bebê Mais duas Oxe É assim, ó Vá 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 Vem, vem Vem, vem Vá E eu que te arraja pra rua, mas as pernas são E você sempre inocente, e nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma briga, de um amigo E eu que te arraja pra rua, mas as pernas são E você sempre inocente, e nem sente, sempre erra como nunca É nossa solidaridade de trair É nossa solidaridade de trair Joga no seu livro Padre Renato Agra, 14 de abril, quinta-feira A partir das 15 horas, quase um cerveiro por 10 reais Paredão Tentação e Paredão Transformers E ninguém foi lá, naquele bar Coloca outra boca na tua boca e te obriga a beijar Eu tava lá, na sua mente Mas esse erro foi pensado, planejar Eu consegui A culpa é sempre de uma briga, de uma briga, de uma briga, de uma briga Que te arraja pra rua, mas as pernas são E você sempre inocente, e nem sente, uma briga, de uma briga que te arraja pra rua, mas as pernas são E você sempre inocente, e nem sente, sempre erra como nunca Era só da idade de cair Era só da idade de cair É pra tocar no coração É pra ir na ostentação Vixe, Maria! Livonete! Tamo junto! Vai! Vixe, já, já! Vem, 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 vem! Do Ovidinha Bonimário, bebê! Vai, papá! Núcleo de divulgações O Moral de Mauritice Ará É assim, ó! Tô me sentindo caren Pois nunca mais se ligou Mateus, saúna de idade No quarto, bota no teu Vem, sauda de idade Cê tá na malvada Cê tá na malvada Cê tá na malvada Só dozinha demais E sauda de idade Da voz saliente Falando em descente Bota vai, bota vai, bota vai Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barreta Com o ouvir de um cê faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com isso é nada perigosa Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta Eu gosto quando você joga, com isso é nada perigosa Tô me sentindo carente, eu nunca mais me lembro Bateu seu olhar e da gente, no quarto bota do teu E saudadeira, senhora malvada, na rica da malvada Com o calzinho é demais E saudadeira, a voz é alinhada e falando em você Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta Não vi nenhum vinho se pá Eu gosto quando você joga, com isso é nada perigosa Vem, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta Vem Para a brinqueta Eu vou pra galera de cacheiro, tamo junto Seixão de ferré Vá, papá, chama Vai, papá, chama Vai pra chutar, não pare não Núvulas Divulgações, um oral de Mauritice Ará Breno Motos, calha a moto, macho Vem Sua música fiz pra você, Renzo E essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Pese o paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Se eu vejo que eu conheço de nada Repetimento e compara se eu esconde De repente pegou gosto por balada, né? Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém, você ligou Chegou a parte principal, vai Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal feito Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal feito É pra tocar no coração Tempo aí, potes E não é perder seu tempo, tenta não me corra Eu quero participar, viu? Eu quero participar Vai! Vai ficar claro pra você, como ficou claro pra mim Você desde o futuro é barato Pega o elemento e compara seu ex comigo De repente pega o gosto por malar, né? Isso não faz sentido Pena de tudo que você faz, você começou a me tratar mal Você não vale nada, tá claro pra mim Bora, seu bem Era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal feito Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz mal feito Quem ganhou? Mais nome? É Arthur Chega, chega, vou virar minha vida Ô, desgraça Vira, vira É pura Pá 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 Ebaixa menina nega, saa pra bater Ebaixa o seu talento, rappala neném Ebaixa menina nega, saa pra bater Ebaixa o seu talento, rappala neném Únete, quatro, de quase É bola nesse rapete De quatro, de quase Já eu vendo quatro, de quase Que bola nesse rapete De quatro, de quase Cunha! Cunha! Jogar na abraça, ele se tacar na pressa Ela vem pra tua batalha, fica a vontade Vem cê tá em coma da corde, eu peço a cama Grande Mara, pro Jaconde, me rocha Vem, vem, vem Mostra o seu talento, ré-olá-la-leta Ele, já me ligado, ré-olá-leta O nosso seu talento rebola De quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela tem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho De quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela tem de quatro, de quatro Chama! É diferente é pra cantar no barilho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chama, filho Vai, vai, vai Núvulas divulgações O mural de Mauritice Ará Novidades, bota, eu quero ser prioridade Caravo inteiro, não aceito essa metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falou na minha cara que tu gosta do balanço E aquele negócio a gente faz em todo canto Vem Pra gente se amar No balanço ou na rede Só tomando ventre O pé na parede Só pra dar o movimento Vem Comigo dos adiões Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimentos Tomar lá, só na rede Só tomando ventre Vem o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo dos adiões Comigo dos adiões Comigo dos adiões Comigo dos adiões Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimentos É protetor no barilho Olha, no final, escudo Eu quero ser prioridade Comigo dos adiões Eu vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falou na minha cara que tu gosta do balanço E aquele negócio a gente faz em todo canto Vem 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 Pra letícia E o meu amazô Tá no balanço ou na rede Só tomando ventre O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver Olha no balanço, na rede, só toma no vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver Eu quero ver ter sentimento Ah, poupa! Fazer amor é fácil, eu quero ver Vamos botar, parei nós, negação Melhor que tá tendo extensão tudo Gravando tudo, não é não parei nada Vamos em divulgações, o moral de Maurití Ceará Especialmente, pra todas as tuas filhas Eu se senti, só pra ganhar Descendo, descendo, descendo Vem que mentira, o paluque Joga na pressão Joga na pressão Joga na pressão Viva! Joga na pressão Especialmente, pra todas as tuas filhas que te fiz esse ritmo Só pra ganhar Descendo, descendo Descendo, descendo Ô, joga! Ô, joga! Ô, joga! Ô, joga! Ô, joga! Joga vem! Descendo, descendo Ah, joga a pertra's Joga a bora pra trás Joga no abração, hein, velho, senhor Que é isso, isso A sua amiga veio me falar E logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Eu passo a tempo dele Ele é frase, aiva e o meu Era a frase da voz Na minha cama, dor, bem apelada E na dele, bem recubertor É que com ele você tenta comigo sentir O coelho não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa eu marcar nossa bruna É assim, ó É que com ele você tenta comigo sentir A sua amiga veio me falar E você foi desabafar Sobre nós dois Eu passo a tempo dele Fazer raiva e o meu era Fazer a vida na minha cama Doce, bem apelada E na dele, bem recubertor É que com ele você tenta comigo sentir É porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa eu marcar nossa bruna Vem! É que com ele você tenta comigo sentir Me cair Não daria E o parede não Sem dança Sem dança É bom, né bicho? O tal do Alô é bom demais, ó Ó, ó, no Luiz O Luiz E o parede não Sem dança Chega pra tudo É bem, não recomem todo mundo Vai, não dá, não dá Vai, não dá Vem! 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 Filho pra parar Tu joga na pressão as duas lá Vale o sucesso pra sair Pra maltratar os caras Vai meu filho Vai com a vitrineira Núcleo de divulgações Com moral de Mauritice Ará Meu tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Vai lá que tudo que eu fiz Já valeu direito E você não mereceu E desejou Que um dia você faça o mesmo E veja essa penseira E vai saber que eu continuo a traição Porque eu queria Nunca tive essa coragem Mas já faltou a oportunidade E deixou Que um dia você faça o mesmo E chegou Chegou Volta não volta mais E o que? E o que? E o que? E essa aliança joga fora Ah, você foi capaz Você foi capaz Que um dia você faça o mesmo Que um dia você faça o mesmo E vai saber que eu continuo a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas já faltou a oportunidade E deixou Que um dia você faça o mesmo E 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 um dia você faça o mesmo Ah, 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 ah Você foi capaz Estou indo em paz O tecladista Totalmente solteira roxa Vai, papai, joão Essa aliança joga fora Você foi capaz Você foi capaz É pra tocar no coração É diferente Sete de maio Sim, mano